Olá, meus amores! Boa tarde, minha turminha de primeiro ano! Como é que vocês estão? Estão todos se cuidando? Pois é, meus amores, vamos nos cuidar, porque daqui a pouquinho iremos estar juntinhos! E agora chegou a hora da nossa aulinha! Prontos para mais uma aula? Pois é, presta atenção agora que a tia irá fazer a nossa chamadinha! E de acordo com que tia for chamando o seu nome, você vai dando um ok aí no grupinho para confirmar a sua presença na aulinha de hoje! Então vamos lá para a chamadinha? Vamos lá! O E é uma letrinha que faz parte do ABC Olá, Esté Andrade, que saudade de você! O G é uma letrinha que faz parte do ABC Olá, Gabriel de Souza, que saudade de você! O I é uma letrinha que faz parte do ABC Olá, Igor Felipe, que saudade de você! O L é uma letrinha que faz parte do ABC Olá, Leonan Augusto, que saudade de você! O M é uma letrinha que faz parte do ABC Olá, Maria Clara, que saudade de você! Mais uma vez a letrinha M Temos três Marias na sala O M é uma letrinha que faz parte do ABC Olá, Maria Isabel, que saudade de você! O M é uma letrinha que faz parte do ABC Olá, Maria Victoria, que saudade de você! O R é uma letrinha que faz parte do ABC Olá, Raíza Moura, que saudade de você! O R é uma letrinha que faz parte do ABC Olá, Juan Miguel, que saudade de você! O R é uma letrinha que faz parte do ABC Olá, R é uma letrinha que faz parte do ABC Olá, R é uma letrinha que faz parte do ABC E agora, nós vamos começar nossa aulinha! Tchau, tchau.